Música Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Simenez, assina acordo e segunda-feira, o Unicef oferece internet saudável para estudantes e irã, onde facilita o processo de aprendizagem na pesquisa. Internet saudável, não é? Com certeza ida, onde é, se como o Unicef, se o operador, operador de telecomunicação, isso é evitado ida para o internet, para o lalais. Agora, o internet, você pode usar o internet, não é? Não é? Porque o que é a gente que prejudica o material, a gente que é a matéria escola, Mas temos que garantir que eles usam a internet para que seja apropriado para a escola. Por exemplo, eles usam que eles fornecem de violência. E temos que evitar que eles usam a internet para que seja apropriado para a escola. E temos que evitar que eles usam a internet para que seja apropriado para que seja apropriado para a escola. E ter uma autoridade relevante a criar regulamento rumo quando se usa a internet. É difícil controlar, mas eles usam a operação, eles usam a autoridade, eles usam a ANC e as autoridades que nós estamos a governar e eles usam a TIC. Nesse lugar, eles usam a matemática, eles usam a equipamentos, a gente detecta o fornecimento de internet para a escola, para a menor idade, tem que ir a regulamento, a regulação, a gente tem que ir a fazer isso, a gente tem que ir a fazer isso e a gente tem que ir a fazer isso. A gente tem que ir a regular, com certeza, a ANC ou a TIC, a instituição estadunidense, que ir a fazer a situação. Representante Unicef, ia temor-leste, até tem pronto serviço a mutuco se coms, ato protese a labaricira, bem ir a usar internet. Liu-liu, ia tempo agora. Importância, área prioridade ida, nessa internet saudável, ia ida, nha plano serviço, nyan, ia agora nyan, informação, tecnologia ou comunicação. Rônia colega Sira Seeluk, nwenemos, dalaruma, até tem que protese sira-husine. O acordo ainda não é estabelecido ou não antes, no nono governo, a cara foi a continuação, a rua e a tina não se remata e a tina no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemén.